Senhor dos Anéis, eu tinha um preconceito, eu tinha um preconceito, eu tinha um preconceito, e agora eu tenho certeza, agora eu sei que é ruim, eu tenho um preconceito, mas eu tenho um ponto, eu assisti a Sociedade do Anel em 2006, e já tinha, tinha na Globo também, é, em 2006 já tinha lançado os três, a Sociedade do Queimador, a Sociedade do Queimador, ah, então eu assisti o Picado, eu tinha, sei lá, em 2006 eu devia ter 12, 13 anos, é, né, por aí, então, sabe, né, adolescente, é, tá legal, e também eu tava muito cabecinha no Harry Potter, que eu sempre gostei mais, então, é, mas Harry Potter é mais, é, assim, é, o Harry Potter é mais acessível, né, é, e daí tá, beleza, aí, aí, depois que eu entrei pra este podcast em qual voz fala, caralho, caralho, então, é, aí funcionou, é, tem que assistir, Senhor dos Anéis, tal, tal, aí eu falei, vou assistir, aí um de vocês falou, dúvidas de assistir, a, a versão versão estendida, versão estendida, se os três, versão estendida, boa, mas vale a pena, então, o primeiro eu assisti de novo, achei um bom filme, e é um bom início de, é, de jornada, de jornada, achei muito bom, o 2, pra mim é melhor, não acho melhor, porém, a guerra ali do, a batalha é legal, a parte, tem umas cenas, cara, o 2 começa muito ruim, assim, a cena do, do Frodo com o Sam, nas pedras, aquele sejeita horrível, mas eu também sei que é da época, tá ligado? É, foi no começo dos anos 2000, é, então, mas, tipo, tá bem, tipo, os caras no verde, tá ligado? Pra saber porque os caras tão meio flutuando, assim, então, mas beleza, o Senhor dos Anéis tem muito efeito prático, as guerras, sim, sim, então, no 2 tem a cena da chuva, que é do caralho, sim, e o 2 eu achei legal, ali, e no 2 fala bastante das terras, eles dividem bem, sabe, essa terra aqui, e vão, é, achei legal pra caramba, agora, da trilogia, o único filme que é filmaço, é o 3, o 3 eu acho melhor, que é tipo assim, caramba, que filme do caramba, e eu assisti, cara, tinha 4 horas e 10 minutos esse filme, sabe que o 3 é, ele tá junto com outros dois filmes, ele é o único filme com 11 Oscar, cara, eu achei, 11 Oscar, o 3 eu achei nível o End Games, achei do caramba, achei, porra, é um dos meus filmes favoritos, assim, mas o, a única coisa que eu não gosto do 3, posso ser cancelado, arros fantasmas, cara, é massa, os fantasmas meio roubados, sabe, mas é pra ser mesmo, mas sabe, mas os caras tiveram coragem, tipo, beleza, usou, agora não, agora não dá pra usar pra sempre, tipo, usou uma vez, agora tem mó carta, eu vou te falar, o que eu acho legal da historinha ali, tem a jornadinha do herói lá, que sempre fala, mas a jornada do herói é meio diferente do que as comuns, certo, porque a jornada do herói, isso aqui criou a jornada do herói, então, mas a jornada do herói é tipo, se eu pensar, quem tem a jornada do herói ali, é o... Sam, não, é o do rei, lá, o Aragorn, o Aragorn, porque o Sam e o Frodo não tem uma jornada do herói, tá ligado, é uma dramaturgia deles indo até lá, mas tipo, eles brigam um pouco, eles só se ferram mais, quem começa ali, é jogado lá num bar, que daí volta e vira o rei que é o herói, é o Aragorn. Acho que eles têm, só que eles têm uma proporção diferente, o do Aragorn, ela é mais linear, tipo, parece... Ela é mais o que é usado hoje, entendeu? O do Frodo do Sam, tipo, eles também tem o no final, eles, no final, eles são reconhecidos, né, mas só bem no final. Então, mas aí que tá, o do Frodo do Sam é diferente, tá ligado, eles são reconhecidos de um jeito diferente, não tipo, pô, os caras matando, não, tá ligado, tanto é que uma cena, uma cena pra mim que foi em foda pra caramba, ele se ajoelhando pros pequenos, tá ligado, eu achei, porra, do caramba. Então, pra mim, os três, eu gostei, da geologia, é um filme bom, segundo, legal, e o três é... é uma das poucas sequências de filme que é muito melhor que o primeiro. Muito bem. Tem que ver o Hobbit, agora. Não, o Hobbit é... Não, o Hobbit, eu... Eu sigo o Hobbit como se fosse o Animais Fantásticos de Harry Potter, entendeu? Mas o livro é muito bom, o livro do... E as animações? Eu, pô, as animações assisti na... Quando era pequeno, eu gostava, mas é que... Tem animação do... O filme é o Senhor dos Anéis... Tem o Senhor dos Anéis e tem o Hobbit. Mas ele conta a história inteira? É, a história inteira, mas é tipo... Animação dos anos 80, assim, tá ligado? É tipo Branca de Neve. É tipo Branca de Neve, é animação. É tipo na Vibe, acho que era nem... É redondinho. Nem os anos 80, é mais antigo até. É até bem redondinho, que nem a... O Branca de Neve com os Anãos, era bem redondinho a cabeça, sabe? É bem... Mas eu acho que o que vale da animação, se tu vê ele no original, ele... Não lembro se algum dos personagens, ou a música, ou... O conto é lido por Tolkien, tá? É o Tolkien mesmo que fala. Sério? Caramba! Na animação é... Eu não sei o que que é, se é o personagem, se é o cara que tá contando a história... Outra coisa do Senhor dos Anéis que não dá pra criticar é a trilha sonora, né? Meu, foda pra caramba. Trilha sonora e, inclusive, a do 3 é melhor do que o restante. Do 3 ele pega algumas músicas, mas a música principal lá do 3 é foda. É que cada personagem tem a sua trilha, né? Daí eles, quando eles estão juntos, elas se misturam, tá ligado? Eu tenho tudo um bagulho foda. Como tu não tem apego ao Senhor dos Anéis, tu vai gostar mais do Hobbit do que Animais Fantásticos. Mas Hobbit é massa também. Ó, o Hobbit, o primeiro Hobbit é legal. É a história do... qual que é o nome? Do Bilbo. Do Bilbo, é a história que ele conta no Bilbo. É, isso aí. Porque, ó, pra tu entender, o Hobbit, ele contava a história do Hobbit pro neto dele, o Tolkien mesmo. Ele criou toda essa história dos Hobbits pro Tolkien. Então é uma história bem, tipo, infantil. Ela tem lá os 7 Hobbits que vão, enfrentam os perigos, enfrentam o dragão no final. É uma história, tipo, se for pegar, é um conto mesmo. E ele lançou esse livro. Quando ele lançou esse livro, já tinha na cabeça o Senhor dos Anéis. Só que a produtora queria, porra, bota Hobbit aí, bota Hobbit. Porque Hobbit vendeu bem, tá ligado? Então, ó, ele cria o Frodo e os 4 ali, na história ele já não era pra ter eles, tá ligado? Era só pra ser a Sociedade do Anel com os principais. O Hobbit era pra, tipo, foi a pedido da produtora. E é muito massa. Se tu olhar com essa perspectiva de que era um conto que ele contava pro neto dele, é legal a história, tá ligado? E eu tenho que pedir desculpas aqui ao Lucas. Por quê? Por quê? Porque o Lucas falou que eu não gostou. O Lucas é chato, gordinho. Ele falou que não gostou da série Os Anéis do Poder. E eu entendo, e eu xinguei ele pra caramba, porque ele não gostava, porque eu gostei. Não que eu gostei pra caramba, mas tipo, gostei assistido, eu já posso sentar e assistir de boa. Ele falou, eu entendo, pensando pela cabeça de quem gosta pra caramba. Mas ele não gosta pra caramba. Ah, ele não gosta pra caramba de Três Anéis? Ele nem lembra do filme, porra. Ele falou pra mim que ele não gosta de reclamar. Ah, ele não gosta do que é novo, entendeu? Não, mas saiu no beijo do Lucas. Pensando na cabeça de quem gosta pra caramba. Não, é uma série que dá pra tu assistir. Tem série que tu não fica preparado pra fazer deveres. Eu entendo que a série não faz uso aos filmes. É porque Galadriel não faz nada a ver com a Galadriel dos filmes, né? E nem quando o livro, realmente. Mas assim, mas a série, pra quem gosta muito, é a mesma coisa que tem uma série do Harry Potter lá, e que eu não... Falando asneira, tá vendo? Ah, vai ter, entendeu? Não, vai ter, mas eu acho que não vai ser ruim, tá? Não, também, eu acho que o que pega um pouco na série é Galadriel Guerreira, né? Porque no livro, no filme, ela é descrito como, tipo, quase um ser. Ele pede um fio de cabelo dela, tá ligado? O Grimlin, é. É, ele pega três. Ela falou, ele fala, eu pedi um e ela me deu três. Entendeu? Isso é ruim, isso é ruim.